Hoje eu acordei com essa palavra, na verdade, tempos eu tenho tido essa palavra no meu coração sobre Amalek. Haverá guerra contra Amalek em todas as gerações e eu hei de riscar de baixo do céu a memória de Amalek. A Bíblia diz, e veio Amalek, e veio Amalek e lutou, pelejou contra Israel. Então Israel tinha saído do Egito e estava no deserto e em refidim, lugar de descanso, eles lutaram contra Amalek. E a Bíblia fala desse episódio lá em Deuteronômio, que quando o povo estava cansado, fadigado, Amalek os atacou pelas costas, na retaguarda. E Deus disse, lembra-te de Amalek para os destruir, porque eu vou apagar a memória de Amalek. E Amalek tem um comportamento, tem uma atitude, tem um modo operante, eles têm uma cultura. Amalek é amargura, amargura é Amalek. Todas as pessoas que se deixaram vencer pela amargura são amalequitas potenciais. Todas as pessoas que de alguma maneira se renderam ao ressentimento, estão transmutando a sua natureza para a natureza de Amalek. Amalek é um arquétipo bíblico de um povo que se deixou macular pelo mal. A verdade é que eles têm uma cultura, eles são descendentes de Esaú, eles vieram, na verdade são filhos, netos de Esaú, bisnetos de Isaac, tataranetos de Abraão. E a verdade é que eles eram um povo númande, e que habitavam nas terras do Neguebe, os povos do deserto. Eles eram assassinos selvagens, brutais, ladrões que pilhavam, roubavam, e não somente faziam isso, eles queimavam tudo depois que não conseguiam levar. É assim. E a Bíblia fala sobre Amalek se juntando com os midianitas e os povos do Oriente para saquear as riquezas, saquear as colheitas de Israel. Eles fazem aliança com os inimigos. Você já viu? Os amargurados se encontram, os ressentidos. Eles começam a trabalhar contra os filhos de Jacó. Você já viu essa história? E eles aproveitam o momento de maior dificuldade, porque está lá em Deuteronômio 25, verso 17. Lembra-te do que te fez Amalek no caminho, quando saías do Egito, como te veio ao encontro no caminho e te atacou na retaguarda. Todos os desfalecidos que iam após ti quando estavas abatido e afadigado, e não temeu a Deus. Não temeu a Deus. Você sai ferido de um relacionamento, de um casamento, e aquilo te consome por dentro. Você sai chateado de uma igreja, por algum motivo as coisas não deram certo para você, e você fica ressentido. E isso vai consumindo os seus ossos. Isso vai tomando suas sinapses, intoxicando seu cérebro. Na verdade, seu cérebro intoxicando seu corpo, esse é o caminho, né? E Deus disse, eu vou riscar a memória de Amalek, aqueles que se deixaram comprometer pela amargura. E eles atacam pelas costas. Mas hoje Amalek não é uma pessoa. Amalek é uma mentalidade, uma maneira de pensar, uma ideologia, um arquétipo, uma capa, um manto, um estilo de vida. Amalek é o inimigo que ataca as nossas famílias quando nós estamos ausentes. Quando Davi saiu para a luta, para a batalha, para a peleja com seus homens, Amalek deu contra Ziglack. E ele sequestrou as mulheres, as crianças, os bens, e queimou tudo. Não bastava só roubar, não bastava sequestrar, tinha que destruir as coisas. E então Davi chega e chora com seus homens até não ter mais forças. Os homens querem matar Davi, apedrejar Davi, porque eles estavam amargurados, muitos se amarguraram, os homens. Está lá no verso número 6, 5, né? Eles ficaram ressentidos, amargurados e começaram a procurar alguém para lançar a culpa. Entenda que Amalek está espalhando seu vírus, uma transmutação de identidade. Pessoas ressentidas estão sob a influência de Amalek. E Amalek é o espírito de divisão que coloca uns contra os outros, que procura promover desavenças, divisões, discussões. O texto dizia que Davi muito se angustiou, pois o povo falava de apedrejá-lo, porque todos estavam em amargura. Amargura, guarda essa palavra. É uma palavra muito poderosa, que tem o poder de transformar a natureza de pessoas. E a Bíblia diz que Davi se reanimou no Senhor, buscou o Senhor, consultou o Senhor, se posicionou e foi atrás do inimigo. E venceu os amalequitas no caminho. Ele encontrou um egípcio que foi deixado para morrer, escravo de uma amalequita, que já tinha três dias, três dias que não comia e nem bebia. Davi lhe deu pão, lhe deu bebida, ele então foi mostrar a Davi onde estava o acampamento dos amalequitas. As pessoas que nós salvamos no caminho vão nos levar à geografia da nossa restituição. Entendeu isso? As pessoas que nós salvamos no caminho vão nos conduzir à geografia da nossa restituição. E lá, esse egípcio os levou e eles foram destruídos, todos os amalequitas, a não ser quatrocentos que fugiram de cavalo. Davi pegou o despojo, separou o despojo para seus homens, para aqueles que ficaram com a bagagem e mandou presentes para todos os arredores. Esse é Davi, seja bem-vindo ao mundo de um homem segundo o coração de Deus. Deus, com generosidade, ele não ficou consigo, os despojos não eram somente seus. Ele distribuiu a bênção que recebeu. Que texto poderoso. Então nós seguimos aqui no esboço que sumiu ontem do texto, da pregação, do culto. A Bíblia fala que Amaleque se promove nas brigas, nas intrigas. E ele busca buscar lucro, vantagem. Eu tenho lutado contra Amaleque esses tempos. Gente amargurada. Gente ressentida. E gente que resolveu se tornar o pior que possa se tornar com narrativas que são criadas a partir das suas dores, das suas feridas, das suas lamúrias, das suas queixas. Que não são verdades, mas que são a construção de um diálogo com o caos. Com os que vivem no caos. A pessoa não deu certo, está ressentida, se junta com outra ressentida. Que teve um casamento que se desfez, ou que teve uma saída de uma igreja, ou que teve um emprego que não funcionou, ou que teve uma situação que não se resolveu. As coisas não deram certo. Então as pessoas começam a se amargar. Amargurar. E o Amalequita se põe no meio dessas confusões. Você sabe, a briga de Davi e Saúl era conhecida. E quando Saúl morreu, lá no Monte Juboa, veio um homem informar Davi sobre a morte de Saúl. E quando ele chegou com vestes rotas e terra na cabeça, Davi perguntou, que notícia traz? Ele disse, trago notícias da morte de Saúl e de seus filhos, dos valentes. Davi, como você sabe disso? Ele disse, eu mesmo vi, porque Saúl pediu para que eu o matasse, já que ele estava... enfiado na sua lança. E ele pediu para eu me arremeter contra ele. E assim o fiz. Então trouxe o seu bracelete e a sua coroa. Engraçado como a coroa de Saúl vai parar na mão de Davi. Mesmo que pelas mãos de Amalequita. Engraçado como que dois dias antes, Davi estava no seu pior momento. Dois, três dias antes, sua aldeia tinha sido incendiada. Seus homens queriam matá-lo. Ele perdeu tudo. E agora o espaço está vazio para o trono. E um ciclo de doze anos de perseguição se encerrou. Eu estou aqui para proclamar um ciclo encerrado, terminado. Aquele momento foi um momento especial, porque Saúl morreu, o rei. E agora o novo rei vai ascender. O novo rei vai ascender, senhoras e senhores. E como a briga era conhecida de todos de Saúl contra Davi, não de Davi contra Saúl, o Amalequita tentou ganhar vantagem, inventou uma narrativa, disse que matou Saúl. E quando você lê 1ª Crônicas, quando você lê 1ª Samuel capítulo 31, a Bíblia não vai falar que a narrativa do Amalequita é verdadeira. Pelo contrário. Ela vai dizer que o Amalequita, vai mostrar que o Amalequita está mentindo, tentando ganhar vantagem, lucrar, tomar proveito com a intriga que ele sabia que Saúl tinha com Davi, e pensar que Davi, da mesma forma, tinha uma intriga com ele. E o que acontece é que ele vai morrer por conta da sua narrativa. Amalequitas vão morrer por conta da sua narrativa, porque Davi mandou matar o Amalequita, que tinha tentado lucrar com a morte de Saúl, dizendo que ele mesmo o tinha matado, sendo que ele não tinha matado Saúl. A única coisa boa que ele fez foi trazer o bracelete e a coroa de Saúl. Então, ele foi morto pela sua narrativa. Davi tinha um capitão do lado, que sempre fazia esse serviço mais difícil. E Deus odeia aqueles que colocam irmãos contra irmãos. Na verdade, a Bíblia diz em Provérbios 6 que ele abomina. Amalequita é um inimigo que não tem regras na luta. Seu lema é faça o que tiver que fazer, não importa o que seja. Eu falei ontem sobre Salma Lentz, que foi um influenciador político, engenheiro social, um demônio, que encarnou um demônio na sua geração. Ele escreveu um livro dedicado a Lúcifer, o nome do livro Regras para Radicais, e ele celebra a pessoa de Satanás como o primeiro dos radicais, o primeiro dos rebeldes. E a décima regra do livro diz a principal premissa para a tática é o desenvolvimento de operações que irão manter uma pressão constante. Mantenha a pressão. E ele diz na décima primeira, se você fizer uma acusação gravíssima, irá despedaçar a oposição. Isso é coisa de amalequita, né? Atacam na índole, no caráter, na honra. Amalequita faz essas coisas. Além disso, que era mentor de Hillary Clinton, ele falou na sua formatura, na sua graduação, e é um grande ícone, um grande personagem da esquerda política americana, sendo que o próprio Barack Obama trabalhava em uma das suas ONGs. Existe toda uma estratégia aí por detrás dessas ONGs. Mas os amalequitas de hoje não são mais aqueles povos que viviam no deserto 14 séculos antes de Cristo. Eles usam tácticas mais refinadas, de destruição. Mas entenda que a reprovação final de Saul com relação aos amalequitas foi porque ele não quis exterminar Amaleque. Diz a Bíblia que Deus enviou Samuel com uma ordem explícita, objetiva, falando para que ele cumprisse a profecia que Deus tinha dado por meio de Moisés, que Amaleque tinha que ser exterminado. E Saul fez uma média. Passou os amalequitas ao fio da espada, mas preservou o rei Hagag, e o melhor do rebanho. Quando Samuel chega, Saul se adianta e diz fiz toda a vontade do Senhor. Samuel deve ter perguntado, quem te perguntou isso? Quando ele se adianta para dizer que fez a vontade de Deus, é porque ele estava já tentando encobrir a mentira que ele não tinha cumprido o que Deus tinha dito. Samuel se encarrega de exterminar aquilo que Saul deixou a preservar. O próprio rei Amaleque é morto pelo Samuel. Os profetas da antiguidade eram bravos. E a Bíblia fala que Saul foi rejeitado por Deus definitivamente naquele episódio. Porque o inimigo que você não destrói é o inimigo que vai destruir você. Você será lembrado pelo inimigo que você destruiu ou pelo inimigo que te destruiu. Você será lembrado, Davi, por Golias. Você será lembrado, Sansão, por Dalila. Então, chegando na Bíblia, no livro de Esther, e aparece Amã o Agadita, descendente de Agag. Lembra aquele que Saul preservou? E ele arma um projeto, um plano, para exterminar completamente a descendência de Israel. Outra vez, Amaleque vem e tenta produzir um genocídio contra todos os judeus no reino, no império da Pérsia. Então, ele armou uma forca e nela foi enforcado. Eu quero declarar nessa manhã que as forcas que os inimigos construíram contra nós, eles vão ser enforcados nelas. Eu quero declarar nessa manhã que a narrativa do inimigo vai destruir ele mesmo. As mentiras de Amaleque, as calúnias de Amaleque, as acusações gravíssimas que eles fazem vão ser o meio pelo qual eles vão ser completamente exterminados. Em nome de Jesus. Amaleque vai aparecer quando você está prestes a entrar na sua terra da promessa. Entenda que Israel tinha um problema com Isaú. Eles eram irmãos. Jacó e Isaú. E quando a descendência de Jacó vai entrar na terra prometida, aparece Amaleque por detrás, dando pelas costas, tentando impedi-los. Porque Amaleque é amargura, é ressentimento. Havia um conflito não resolvido. E esse conflito apareceu. Senhoras e senhores, o que eu vou falar é muito importante. Resolva seus pecados, irmãos. Resolva suas tretas. Não deixe as coisas debaixo dos panos. Porque aquilo que você não resolve, os conflitos que você não resolve, vão aparecer um dia. E é isso que apareceu. Um problema, um conflito entre Isaú e Jacó emergiu e veio para fora. Eu tenho acompanhado casais por mais de 30 anos. E às vezes divórcios acontecem porque existem adultérios não confessados. E não é porque o adultério deixou de acontecer, foi um fato lá no passado, que ele não vai influenciar a vida do casal, que não vai destruir a família. Então a família entra na rota do divórcio porque forças se apoderam daquela transgressão e começam a criar uma agenda influenciando a periferia, influenciando os arredores do casal. Obviamente que eu não estou pedindo para você para se expor para qualquer pessoa, mas você tem que ter um amigo, você tem que ter um pastor, um líder com quem você conversar e tirar o anátema de dentro da sua casa, de dentro da sua tenda. A Bíblia diz sobre o leito sem mácula, porque os adúlteros e adúlteras Deus os julgará. E às vezes o julgamento vem através do divórcio, porque um pecado que foi cometido lá atrás começa a levar vocês em rota de colisão com a infelicidade. Assim também acontece quando explode nos filhos ou nas finanças. Conflitos precisam ser resolvidos. Se você teve coragem de pecar, você vai ter que ter coragem de confessar, abrir e dizer, procurar um líder, uma pessoa para te ajudar nessa restauração do seu casamento. Se você está com medo de que isso produza um divórcio, isso mesmo vai produzir um divórcio por si. Eu já vi casos de homens que simplesmente enjoaram da esposa. ou porque ele cometeu o pecado, ou porque ela cometeu e depois nós ficamos sabendo. Essas são as legalidades onde as garras de Satanás se apegam. Não adianta dizer sai, sai, sai. Mandar o inimigo embora quando existe uma coisa não resolvida em sua casa, onde ele vai se apegar. Sim, é preciso arrependimento. Senhoras e senhores, se você sabe que alguém precisa ouvir essa mensagem, mande essa live para algumas pessoas quando eu terminar. Ela vai ficar salva. Eu quero ler um texto importante nessa manhã com você. Seguir a paz com todos e a santificação sem a qual ninguém verá a Deus. Atentando o diligente que ninguém se prive da graça de Deus. Separando-se da graça. Nem haja alguma raiz de amargura que brotando vos perturbe e por meio dela muitos sejam contaminados. Nem haja algum impuro ou profano. Olha o contexto da amargura com Esaú. Como foi Esaú, o qual por um repasto vendeu o seu direito de primogenitura. Pois sabeis também que posteriormente quando querendo herdar a bênção foi rejeitado, pois não achou lugar de arrependimento, embora com lágrimas o tivesse buscado. A associação amargura e Esaú está bem presente. E ele fez uma prova e ele não passou na prova. Lá no capítulo 25 de Gênesis, no verso 29, ele estava tão cansado e com fome porque ele foi caçar e não conseguiu nada. Pessoas que fracassam na vida têm que arrumar culpados. Elas são desqualificadas para o ministério e aí elas vão arrumar alguém para colocar a culpa. Vamos falar que é o sistema. Elas tentam fazer uma agenda pessoal dentro do ministério e aquilo não dá certo. Uma agenda em conflito com a agenda geral e depois saem reclamando, se queixando e falando mal. Elas estão transmutando a natureza delas, amarguradas e ressentidas para a natureza de Amaleque. No caso de Esaú, ele fracassou em alcançar o padrão. Eu queria que realmente você mandasse essa live para todas as pessoas que você quiser mandar. E daí a sua amargura, porque ele vendeu o seu direito de primogenitura por um prato, um guisado de lentilhas. E daí ele foi se ressentir do pai. Daí ele ficou revoltado. E diz a Bíblia que a sua revolta se tornou na seguinte situação. vendo também Esaú que as filhas de Canaã eram más, eram más, aos olhos do seu pai, Isaac, foi-se Esaú a Ismael e além das mulheres que já tinha, tomou por mulher mala arte, filha de Ismael, filho de Abraão, filho de Nebaiote. O rebelde sempre entra em colisão com o caos. Esaú foi espetar seu pai, porque as mulheres de Canaã, as filhas de Canaã eram más aos olhos do seu pai, ele foi justamente fazer aquilo que iria ferir o seu pai. O amargo quer ferir você. Gente, que loucura isso. Quer ferir a autoridade, quer se vingar. Amaleque é vingança. Ele não deu certo, não encontrou o padrão, então ele quer se vingar daqueles filhos de Jacó. Quando as necessidades físicas falam mais altas que a herança espiritual, nós estamos semeando a longo prazo uma vida de infelicidades. Ao se vender, barganhando o chamado de Deus, Esaú tornou a forma daquilo que o comprou. Presta atenção nisso, muito importante. Nós assumimos a identidade dos ídolos que nós adotamos na nossa vida. A Bíblia diz e diz Esaú a Jacó deixa-me te peço comer desse guisado vermelho porque estou muito cansado. E a Bíblia diz por isso Esaú se chamou Edom. Ele foi chamado de Edom que significa vermelho porque ele se vendeu por um prato de lentilhas, um guisado vermelho. Esaú assumiu as características do guisado de lentilhas. Quando você é vencido pelo espírito da prostituição, você assume a característica do espírito da sensualidade. E sensualidade não tem nada de bonito, senhora, senhorita. Sensualidade é baixaria. Sensualidade não é para ser exibida no mercado, na rua. É para ser exibida dentro de casa, no seu quarto, com seu marido. Mulheres sensuais expressam a vileza, a expressão de uma entidade, um espírito de feitiçaria. Como diz meu amigo Koti, a sensualidade é um espírito de feitiçaria. Ela tenta seduzir pessoas. Então, Esaú se tornou Edom, que significa vermelho. suas escolhas que você faz ficam imprimidas em você em nível intramolecular. As decisões que você toma vão ficar gravadas no seu DNA. O seu DNA está sendo processado na epigenética, ativado, acordado ou adormecido a partir das suas escolhas. E a descendência de Esaú, isso é a pior parte, vai herdar esse DNA pervertido e vão se tornar o que há de pior na espécie humana. A natureza deles vai ficar corrompida porque Amalek opera pelo espírito de amargura. Esaú falhou em alcançar o padrão. Preste atenção nisso. Veja se essa é a história de muita gente. Então, ele procurou culpados. Então, ele se rebelou contra o seu pai. ele quis se vingar da autoridade. Ele quis machucar o seu pai. E sua descendência, o conflito vai se abrir gerações depois, quando sua descendência Amalek vai atacar Israel pelas costas. Amalek é a incorporação da amargura. E a questão não resolvida entre os dois irmãos, séculos antes, explodiu no deserto quando Israel estava prestes a entrar na sua herança. Então, guarde essa palavra. Quando você está prestes a entrar na sua herança, você vai se encontrar com Amalek e alguns conflitos vão precisar se resolver. Se você tem conflitos não resolvidos, você precisa fechar o ciclo. Nós estamos fazendo agora 21 anos de comunidade das nações. No próximo domingo, convido você para o culto vai ser o culto dos 21 anos. E eu estou desafiando os pastores hoje a iniciar um jejum de três dias que é o jejum de mudança de ciclo. Que é esse jejum de avaliação pessoal, de entender os propósitos de Deus. Porque no segundo semestre nós vamos arrebentar, nós vamos estourar, nós vamos crescer, nós vamos entrar nesse lugar para milhares de pessoas. Nós vamos expandir no Brasil e nas nações. Essa é a palavra que nós recebemos. Mas nós nos encontramos com Amalek todos esses dias anteriores. Eu não posso falar das coisas. Mas veio Amalek, diz a Bíblia, e pelejou contra Israel. Veio Amalek. Amalek é o tipo de inimigo que toma a iniciativa do ataque. Eles vieram e pelejaram contra Israel. eles vieram. E esse é um inimigo provocativo, injusto, abusivo. Eles são a encarnação da amargura. Você encontrou a amargura, você encontrou o Amalek potencial. Eu não estou dizendo que toda pessoa que luta contra a amargura é Amalek. Mas se ele se deixou vencer por ela, ele mudou a natureza do seu DNA espiritual. e ele vai se rebelar porque ele vai falhar em perdoar. Eu escrevi esses dias lá no meu Twitter e ontem citei esse texto que está em Efésios capítulo 4 verso 31 que diz assim é longe de vós toda amargura. Olha como começa a fila o topo da lista é amargura. A fila é puxada pela amargura e ira e cólera bem como toda blasfêmia e malícia. A amargura vai se transformar em blasfêmia. A amargura vai se tornar em malícia. O que é malícia? É a maldade do julgamento. A malícia constrói narrativas onde você não está lidando com o mundo dos fatos. Você está lidando com o mundo dos sentimentos, das impressões. E isso vai se tornar discurso. Isso vai se tornar declarações. E Efésios capítulo 4 verso 32 o texto posterior vai dizer mas que haja em vós benignidade compassividade perdoando-vos uns aos outros como Cristo vos perdoou. A chave para lidar com a amargura é o perdão. O perdão é a chave para virar a chave interior do coração a fim de que você não se torne um amargurado ressentido uma malequita. Hoje eu vou orar por você. Eu vou orar em dois sentidos. Primeiro para que você possa vencer uma malequita que quer habitar em você. E segundo para que você possa vencer os amalequitas que se erguem contra você. Então o perdão é a chave uma vida de perdão. E quando a ferida abre e inflama os conflitos não resolvidos aparecem. Edom é Esaú vermelho. Esaú é pai de Amaleque. E a Bíblia diz que Amaleque se alegrou com a ruína de Jacó. O profeta Obadias vai falar sobre isso. Eles fizeram festa quando coisas ruins aconteceram com Israel e eles até surfaram na onda e se aproveitaram da desgraça. O texto está lá e Deus disse não gostei do que o vi. Não foi agradável para mim ver você é dom se alegrar com a ruína do teu irmão. Por conta disso o julgamento de Israel não para nele vai até você. Eu vejo as pessoas tentando julgar como uma Amalequita que disse que matou Saúl. Davi não tinha matado e poderia tê-lo feito. Não, não poderia. Davi não mata Saúl. Mas Amalequita disse que matou e alguns gostam de querer ser aqueles que matam os ungidos ainda que falham. Aqueles que disciplinam e corrigem. E Deus disse tudo bem a disciplina vai continuar. Israel merece ser corrigido mas depois que terminar prepara as costas porque a chibata está chegando. O julgamento não vai ficar só em Israel. O juízo começa pela casa de Deus e depois se estende para todo lado. Então cada um cuida de si porque não há nada escondido aos olhos daquele que fez os olhos. Não há nada que ele não ouça porque fez os ouvidos. Então o julgamento vai chegar assim para os juízes. A Bíblia fala em Tiago ninguém de vocês seja juiz. Ninguém julgue o irmão os irmãos porque um só é o legislador e o juiz. Um só é aquele que pode julgar. E por fim Amaleque será apagado. Apagado como um quadro que você pega um apagador e apaga o registro. Riscarei a memória de Amaleque é como apagar tirar o registro deletar um arquivo sem que esse possa ser recuperado. Apagar a memória é como se Amaleque nunca tivesse existido. Ei, eu quero declarar isso aqui essa manhã. A Bíblia diz que o ímpio é como a palha que o vento dispersa. Deus vai espalhar a palha esses dias. E muita gente que se deixou vencer pela amargura não vai ter lembrança não vai ter história. Muita gente que se deixou vencer pelo ressentimento que criou narrativas vão ser esquecidos porque a ingratidão apaga as lembranças e os benefícios recebidos. A desonra faz as pessoas perderem a recompensa. Por fim, como vencer Amalek? Disse Moisés a Josué escolhe nos homens amanhã eu estarei no cume do outeiro e a vara de Deus estará na minha mão. Moisés se colocou em posição de rendição. Autoridade é proporcional ao quebrantamento. Uma vez completa a vossa submissão estáis prontos para punir toda em submissão disse Paulo aos corintios. E quanto mais genuína for a liderança maior será sua rendição. E Moisés subiu o monte da rendição e assentou-se na pedra do descanso. Moisés não estava fora da guerra, ele estava no monte e estava mais na guerra do que Josué. Enquanto Josué lutava, Moisés estava se rendendo e lidando com as regiões celestiais. Agora observe, o difícil não é render-se a Deus, é permanecer nessa condição, é permanecer na cruz, é permanecer quebrantado, rendido a Deus. E Moisés não podia suportar muito tempo o peso dos seus braços. Então para vencer Amalek você precisa de alguém que levante os braços. Amalek só pode ser vencido por meio de relacionamentos. Estamos juntos? Por meio de relacionamentos. Porque é na angústia que se fazem os irmãos. Eu vou repetir isso, grave isso. É na angústia que se fazem os irmãos. É na hora do sofrimento. é na hora da dor. É na hora da luta que você encontra os verdadeiros parceiros da sua vida. Tempos difíceis de nós em que eu tive o desprazer de perder alguns amigos. Mas como importante foi a presença de outras pessoas que se juntaram a nós para levantar os nossos braços na batalha. Arão e Ur ficaram na posição de apoio. Quanto mais estressado e fatigado se torna a liderança, mais o povo apanha de Amaleque. Ou seja, mais as pessoas se tornam vulneráveis, amarguradas, e derrotadas. Entenda que a guerra contra Amaleque lá embaixo é para que Amaleque não faça de todos o que ele é. Vamos repetir o texto? Não haja em vós nenhuma raiz de amargura que brotando vos perturbe e contamine os demais. É o vírus de Amaleque. Senhoras e senhores, tenha mais medo do vírus de Amaleque do que do Sars. do que do eu não posso ficar falando essas coisas que a live começa a perder engajamento, se eu começar a falar algumas coisas aqui, a inteligência artificial do algoritmo que vai jogar o compartilhamento dessa live lá embaixo, então eu não vou ficar falando coisas aqui que vão fazer isso acontecer, mas tenha muito mais medo do vírus de Amaleque do que de qualquer doença infecciosa. Não haja em vós nenhuma raiz de amargura, Hebreus 12, 15, que brotando vos perturbe e contamine os demais. Eu quero que você mande essa live para alguém e peça para ela assistir isso. É importante para ela porque nós estamos dando e falam assim tem uma vacina para você, você tem que tomar a vacina, a vacina de verdade para que você não se torne uma malequita. Eu vou chamar o nome dessa live para que você não se torne uma malequita. Porque há muita gente que transmutou o interior e a amargura se tornou discursos, infâmias, calúnias, falsas acusações e que visa se multiplicar os amalequitas querem cooptar a outros para que eles sejam como eles são. amargurados e ressentidos. Agora entenda, Josué tinha a consciência da cobertura porque enquanto Moisés com mãos levantadas, Arão e Ur o sustentavam. Josué prevalecia no campo de batalha. a ousadia na batalha vem da confiança da cobertura. Cobertura. Cobertura é uma palavra muito importante. Guarde ela. Há muita gente atacando esse princípio. Não se junte aos amalequitas e não deixe nenhuma amalequita colocar você contra ninguém. O segredo de Josué era a sua conexão com Moisés e quem determinou a vitória os relacionamentos determinaram a vitória de Israel. a concordância entre gerações determinou a vitória contra amaleque. Nós só podemos vencer amaleque unidos porque se amaleque é divisão se amaleque é amargura ressentimento rebelião nós precisamos dar as mãos uns aos outros nos dar suporte uns aos outros nos apoiar uns aos outros nos afirmar uns aos outros nos defender uns aos outros nos amar nos perdoar levar os fardos uns dos outros a linguagem para vencer amaleque é a linguagem dos uns aos outros eu quero desafiar você a assistir essa live de novo se precisar eu quero desafiar você a enviar essa live para qualquer pessoa que está sendo vencida por amaleque vencida por amaleque de duas formas se transformando em amaleque aceitando narrativas ou criando narrativas discursos se tornando um ressentido um amargurado ou aqueles que estão sendo atacados por amaleque de alguma forma impiedosa maldosa pelas costas gente que está entrando na sua herança e que precisa resolver o conflito relacional entenda que se a guerra é por conta de um conflito entre os irmãos exaú e jacó a vitória vem dos irmãos levantarem as mãos uns dos outros levante a sua mão comigo hoje onde você está pai eu quero hoje orar pela vida do meu irmão da minha irmã que tem a tentação de ficar ressentido e amargurado uma vítima um autoindulgente alguém que vai trabalhar com autopiedade tendo culpa tendo não culpa mas pena de si mesmo se achando um injustiçado se achando um coitado hoje eu quero lidar com a amargura do coração com o perdão com o perdão perdoe e seja perdoado libere seu coração para um novo tempo libere seu coração para uma vida nova dê uma oportunidade nova levante sua mão comigo me ajude me apoia a levantar as mãos e que você vire essa chave contra a amargura que quer controlar você e libere o perdão a compassividade a misericórdia suas misericórdias se renovam nesta manhã se você é um desigrejado se você teve um casamento que deu errado se você teve problemas no seu trabalho conflitos se pessoas te machucaram perdoe e reafirme o seu perdão e não se transmute se transforme em uma malequita não inflame o coração das pessoas com suas amarguras e ressentimentos que brotam e perturbam as outras pessoas eu quero levantar minhas mãos hoje contra Amaleque para que Josué vença embaixo para que Amaleque seja exterminado e a memória de Amaleque seja apagada o ímpio é como a palha que o vento dispersa senhor hoje espalha os que se juntaram contra nós espalha coloca Amaleque contra Midian contra os povos do Oriente espalha hoje vieram por um caminho fujam por sete caminhos batam em retirada nós quebramos o poder das mentiras das narrativas das acusações falsas e nós liberamos hoje a vitória do povo de Deus contra Amaleque incrível senhoras e senhores levante as mãos dos irmãos ei você levanta a mão da sua liderança ou você faz ela baixar eu quero abençoar seu casamento eu quero abençoar sua saúde física eu quero abençoar sua família seus filhos eu quero abençoar suas finanças resolva os conflitos procure ajuda procure ajuda Arão e Ur ache Arão e Ur que vão levantar as suas mãos e Josué vai vencer Amaleque no lugar da guerra na geografia da batalha é muito bom estar com vocês muito obrigado pelas felicitações pelo meu aniversário sim hoje é o meu aniversário grato por você estar até o final aqui e vamos continuar com as mãos levantadas uns com os outros até que Amaleque seja completamente destruído você está comigo? eu vou colocar essa live lá e se você está aqui para dar engajamento comenta ela curte ela porque assim que você faz isso ela vai para muito mais gente Deus abençoe você um ótimo dia estamos vencendo Amaleque essa é uma boa nova Deus abençoe a todos amareça eu vou colocá- primeira vez